Oi presidente, a gente tá aqui em Ariquemes, em Rondônia, a gente tá aqui na APAI Ela pediu pra falar com o senhor, fala com ele agora, Lucas, olha só Presidente Bolsonaro, eu amo você de paixão Brigo com a minha família por causa de você, e você é um guerreiro Tenha fé em Deus que você vai vencer Todo mundo que faz a vontade do pai é perseguido Você não vai ser ao contrário, mas a vitória vai vir Eu posso até não estar viva daqui a uns 3 ou 4 anos, mas os meus netos vão estar E eles vão ver o que Deus vai fazer no Brasil através de você Eles tentam amarrar suas mãos, mas Deus é contigo, Bolsonaro E eu não acredito que eu tô vendo, Bolsonaro Você dá um abraço bem forte, não é preciso eu mandar, eu tô só recomendando Bem forte na Michelle, tá ok? Bem forte, que ela é nota 10 Eu amo o que ela tá fazendo, assim como você, pelo Brasil Ela lembrando dessas pessoas igual o meu neto Deus abençoe vocês grandemente, a você e toda a sua família e toda a sua equipe Foi um sonho quando eu vi ele aqui com você e agora de repente eu digo Tatiana, é o presidente da Caixa, mas que eu vejo ele com o Bolsonaro Eu fiquei... Vou dar uma palhinha aí Dá uma palhinha, dá uma palhinha, presidente Você Senhor, minha oração se tornou sequidão Se tornou um deserto Até minha adoração já não passam de canções De palavras repetidas Abre o céu, Senhor Tchau Tchau